Eita pessoal, estamos voltando, estamos voltando, já entreguei mais cesta básica, graças a Deus, se Deus quiser, no próximo a gente volta aí também, outro dia, para a gente entregar mais cesta básica e ver as pessoas felizes, né? Se Deus quiser, quando nós vim agora, nós vim no carro do pai do Mané, né? Agora vem, ó. A gente vai ali de um metro, que é o que eu vim aqui. Tu não bota nenhum carro do teu pai aqui, não? Não. O que é? Para quebrar. Hã? Para quebrar. Como nós não queremos abrir mesmo isso aqui? Não, a gente tem que comprar um giro para vir para pegar um tatu. E é? Aí acaba. Eu sou doido, senhor? Demais. Demais, o Corminho está aqui, Corminho. Aqui, com mulher. Ó, e ainda depois, ó, quando eu vim, é, eu vou entregar cesta básica nessas três casas aqui, ó. Nessa dali que eu passei aqui, nessa aqui, nessa aqui. Vá olhando aí, Mané, para decorar, vim. Tem ali embaixo ali. Ali embaixo tem mais, né? Tem. Pronto. Nessa aqui, três, né? Vamos que vamos. Aqui, nessa casinha aqui, ó. Que o povo vive de coco catulé. Do outro lado lá, ó. Do outro lado lá. Tem um carro lá ainda, né? Nós estamos descendo aqui, viu? Já estamos voltando. Já fomos visitar. Passamos em Quininho. Almoçamos, graças a Deus. Almoço maravilhoso. É. Fumo na casa da Dona Maria também. Diga você, para andar aqui tem que ser jipe, né? Jipe e caminhoneta traçada, né? Acho que tá bom. O carrinho sofre um pouquinho, né? Não chegava a ter que trocar os pneus da frente. Mas meu pai tem um jipe, pô. Dá para lá e viner da próxima vez. Meu pai tem um jipe. Teu pai tem um jipe? Tem. Será que ele desenrola o jipe? Agora pronto. Não bebe muita combustível, não? Bebe, não. Faz quantos, por um litro? Faz três. Ah, é uma carreta, é? É um do em três, é? Ô, ô, Mané. Vamos contar a história de Gorminho, ou não? Não, deixa isso para lá. Esqueço o assunto. E aí? Corminho, já tá branco. Mas comi com essa carinha de beijo dele. É. Hein? Mané. Aí dá uma de beijo para... Para o quê? Para pegar o correiro. Para pegar o correiro. O correiro? Eita, menino. Eu conheci uma senhorinha ali. Ela me deu uns coquinhos catulé. É bom demais. É bom demais. Coco. Cunha. Estamos descendo aqui, viu, pessoal? Aqui é só descendo, viu? Nós subimos para o outro lado. E agora a gente vai descendo. Vamos pular aquela serra lá. Também agradecer também, né? A gente brinca e tudo, né? Mas também tem que agradecer a Mané também, né? Porque ele que me trouxe aí para algumas casas que eu não sabia, né? Que eu não tinha conhecimento. E nós não andamos nem num terço do que tem aqui. É muita, viu? É muita casa, é muita casa. Muita gente necessitada também. E fiquem com Deus. Aproveitem aí essa paisagem. Assistam aí o vídeo aí. Tem pessoas que não gostam de vídeo assim, né? Mas tem outras pessoas que gostam. Então, fazer o quê, né? Nem nossos Jesus Cristo agarador a todos, né? Imagina eu. Então, nós vamos passar por cima dessa serra aí, ó. Para ir lá para o outro lado. Lá para o outro lado. É show, papai. Aí é tudo perto de coco catulé, viu? Tudo perto de coco catulé. Zamarra aí, Corminho. Zamarra aí um coco desse aí para eu esbagaçar ele no dentro aqui. Esbagaçar já? Esbagaçar ele no dentro. Tira um aí para eu aí. Olha o coquinho bom, viu? Olha aí, ó. Tem várias casas aqui também. Isso é pé de pau de queima, né? Isso aí é pé de brown, né? Brown, né? Isso aí dá uma mesa que eu diga tudo, viu? Aí vai matar um pouco de condição. Eu sei, não pode não. Só quando cai, quando a chuva derruba. O vento. Olha aí, casa tá aí, pé de todo caso. E tem mais entrando aqui, ó. É, já tem umas casinhas voando aqui, né? Ah, é, entrando aqui, ó. Nessa vareda aqui, ó. Tem um bocado de casalho para baixo. E vai lá nessa casa. Tem umas casinhas boas. Opa, meu porro. Olha. Olha o catulé. Eu gosto de um vidinho assim, ó. Como? Olha, tem mais casalho para aquele lado, né? Tem um bocado de casalho para baixo aí. Bota aí, segura aí. Corro, meu porro. Corro, meu porro. Oi, mano, é. Voltando. Corro, meu catulé. Qual é o... O quê? Qual é... Como é que diz? O quê? Qual é a nota que tu dá para corvir aí? Ah, corra, tá fraco. Tá fraco. Tá sem confiança. Ah, menina aí, chegando do colégio. Então vamos para o colégio. Já tem umas casinhas que é melhoradazinha, né? Olha, tem outras. Tem umas abandonadas, né? Tem. Será que nós pegamos certo? Pegamos, pô. Será que nós pegamos certo? Pegamos. Homem. Mas essa aqui está sofrida também, viu? Tijona. Tijona. Pois é, meu povo. Vamos apreciando essas imagens aí, que é pouco vista aí no canal Reforma aqui. Deixa um joinha para a gente aí, se vocês acharem que esse humilde dono do canal merece. É. E continua descendo. E os copinhos aqui jogam dois tipos de pipoca.